PODES ME USAR, SENHOR Sempre reconhecerei que sou vaso de barro Precioso és tu pra mim, ai de mim me gloriar A não ser em tua cruz, ninguém rouba tua glória Porque só tu és, esplêndido e intenso forte Vida que venceu a morte Absoluto, imutável, totalmente desejável Autor da vida, autor da fé Amável Jeovas de E Perfeito, imbatível em poder O nome que me faz vencer A glória é só tua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória Que é só tua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória E é chuva Que eu diminua E sobressaia A tua glória em mim Com reverência Tua beleza Contemplarei Até o fim Tua glória Tua glória é todo para mim Eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono E a cauda do seu manto enchia o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinham seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés E com duas voavam E clamavam uns aos outros Dizendo Santo 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 É o Senhor dos exércitos E toda a terra Toda a terra está cheia da sua glória A glória é só tua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a glória que é só tua Que eu diminua Que eu diminua Que eu diminua Leva-me ao santo lugar Pra contemplar a tua glória Que eu diminua E sobressaia A tua glória A tua glória em mim Com reverência Tua beleza Contemplarei Até o fim Tua glória Tua glória é tudo para mim Toda honra Toda glória O domínio O poder Somente a de Jesus